Olá para quem está assistindo De volta aqui pela nossa série de State of the K, essa minissérie Vamos lá Essa aqui é a minha base? É a minha base, eu estou do lado errado Vamos lá, tem que falar com... Issen Clay? Mas eu vou continuar com... Ah, eu já tinha feito essa quest Vou ter que retomar... Beleza Meu carro está aqui? Está aqui Você vê que esse negócio é meio bugado, né? Tá Vou fazer o seguinte, eu vou sozinho Como é que está minha mochila? Eu tenho uma mochila com oito espaços guardada? Tá, eu sei que os remédios estão baixos Não tem Vem aqui Não tem nenhuma arma secundária Só com a mochila de oito espaços Dá aqui Eu quero usar essa mochila Preciso arrumar mais mochilas dessas depois Tá 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 Equipe aí Eu quero te dizer que nós temos mais uma comunidade Descubrindo aqui em Trumbo Não parecem que os homens Obrigado, Greg É bom ouvir que as pessoas estão voltando para o trumbo Você se cuidou, ok? Eu quero te dizer que o trumbo está fazendo com a trumbo Com a duas Bruno Ele vai me encerrar por aqui, hein? Eu vou fazer isso O que é isso aí? Ok 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 Ali eu já esvaziei o lugar Tem um núcleo aqui só que eu não tenho como esvaziar ainda Ok E esses zumbis não querem dropar? Ok Um 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 Opa Eu não chego Tá Muito bom ver você Já aprendi sobre você Eletronica, legal A minha base cabe quantas pessoas? Eu tenho uma câmera Então não dá Por enquanto eu não posso recrutar ninguém Obrigado Fornece 4 câmeras. Ah tá, eu posso chamar uma pessoa. Deixa eu ver o que que tá em falta aqui. Além de medicamento, tá. Tudo de medicamento e comida. Deixa eu ir no mapa. Fazer o seguinte. Aqui eu sei que não dá nada. Aqui tem um monte de núcleo. Tá, eu tô meio que cercado aqui né. Esse mapa é pequeno, tô cercado. Eu vou aqui que é perto. Ah, vou primeiro aqui. Pra aqui que é perto. Tchau. 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 Fica ali aquela torre. Tá. Dá pra eu ir. Aqui é uma infestação. Tchau. 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 Eu acho que é aquele carro ali. O carro que dá pra pegar. Complesmente. O carro aliás. Tem o deserto. Ele só importa o mesmo. É ruim. Ai Caramba, ela já tá cansada Então é o seguinte, eu vou voltar pra casa com ela E vou explorar com E vou explorar com O que eu vou explorar com Eu acho que eu preciso falar com ele, né? É, preciso ver com ele e pôr ela pra descansar. Como eu só tenho uma mochila desse tipo, como eu só tenho uma mochila desse tipo, que eu 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 tenho uma mochila desse tipo. Então, como eu estou aqui, essa mochila vai sempre ter alguém para você. E essa pessoa é meu amigo, meu amigo, Raymundo Santos. Se você precisar de ajuda, Ray é o cara que você vê. Você está lá, Lily. Eu não sou o Miracol, né? Eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou encerrar esse vídeo por aqui, ficar um vídeo mais curtinho, que eu consigo fazer esse vídeo na próxima missão. Então, valeu, falou e até a próxima. Fui! Tchau!